Então, para atender com segurança, tanto os meus pacientes, quanto a mim também, nós estamos aqui todas as terças, na cidade de Volta Redonda, na clínica Bichos e Caprichos, atendendo os meus pacientes de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Arrozal e Redondezas, ok? Com práticas integrativas e complementares. As terapias naturais, acupuntura e etc, das diversas áreas que eu atuo. Então, vamos lá, para mais uma sessão. Desordens comportamentais, desordens neurológicas, pós-sinomose, por exemplo, laser terapia, desordens motoras e neuromotoras, técnicas como mocha-bustão, eletroacupuntura, entre outras várias técnicas associadas à acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Florais de bar, fitoterapia, laser, neurologia e acupuntura, e diversas práticas integrativas, complementares e naturais, para atender muito bem ao seu pet. Júlia Coelho, acupunturista, e clínica veterinária, bichos e caprichos, Volta Redonda. Agendamento comigo pelo WhatsApp 24992360227. Aguardo você e ao seu pet, para serem cuidados como uma estrela. Até lá! Compartilhe com os amigos, dê um joinha e até os próximos vídeos. E aí Obrigado.